Gente, esse aqui é o trio Caruaru, que não deixa a cultura cair. E o programa Super Tarde é um programa que gosta de valorizar a cultura. Tá aqui meu amigo Rodrigo, do Acordeão. Rodrigo, quem quiser contratar o trio aí, o quarteto, o quinteto, qual o telefone? Só ligar 9620-7592. Liga assim, salsicha, põe meu telefone e repeta o telefone. Salsicha? É salsicha. Repita meu telefone, salsicha. Não, você tem que dizer pra ele. Salsicha, repita meu telefone. Qual o número? 9620-7592. Pronto, e pra encerrar, oi? Deixa a gente tocar uma inédita pra encerrar. Vai, tá aqui. Lata Velha. Lata Velha, pô, vamos lá, Lata Velha. Essa música aqui a gente veio lá pro programa do Caldeirão do Hulk, viu? Não é possível que ele não veja dessa vez. Lata Velha agora, Lata Velha. Vai, simbora. É o Lata Velha, gente. De novo. Essa é o Lata Velha. Quem quiser ver essa música, é só acerta a forró. Vamos, Lata Velha. O meu carro está velho e só pega no empurrão. A pintura tá um lixo e o pranto que ó, tá na mão. O motor tá um bagaço, meu carro é um mamão. Vou falar com o Luciano. Para aí pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Vou pegar meu carro velho e se espama no carrão. Eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Pega o meu Lata Velha e se espama no carrão. Vou botar teto solar. Vou botar quatro rodão. Tubinão. Motor. Pinta de preto cuscão. Botar TV a cabo e também um paredão. Pra menina dançar com o som do meu carrão. Mas eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Vou pegar meu carro velho e se espama no carrão. Eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Pega o meu Lata Velha e se espama no carrão. Eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Vou pegar meu carro velho e se espama no carrão. Eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Pega o meu Lata Velha e se espama no carrão. Segura o Rodrigo. Quem quiser ver essa música, essa forrazão lá tá velho. Olha o seguinte, eu vou compromisso com você e nós vamos pegar, fazer um clipe e vou postar no Caldeirão do Hulk. Se eles verem lá, tá bom assim? O material aqui, olha. O programa de espetágio. Luciano, olha aí o Caldeirão. Olha o Lata Velha. Não tem a pena aqui dos meninos. Bota o Caldeirão. De novo o Caldeirão pra encerrar aqui. Caldeirão e o Lata Velha. Vai encerrar. Segura o Rodrigo. Lata Velha, aqui no Supertágio. Eita, Francisco. Oi, Cê-mó. A banda que quiser tocar também pode entrar em contato com a gente, hein? É só falar com o pé quente. O meu carro está velho e só pegando empurrão. A pintura tá um lixo e o pranto corta na mão. O motor tá um bagado, meu carro é um mamão. Vou falar com o Luciano. Para aí pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Vou pegar meu carro velho e se espama no carrão. Eu vou pro Caldeirão. Eu vou pro Caldeirão. Pega uma lata velha. Olha, meus amiguinhos telespectadores. Estamos aqui na Ficlo, na 26ª. Essa feira de negócios que envolve várias empresas, vários segmentos. E aqui nós estamos agora no estándar do Cimento Mizu. Essa fábrica chegou aqui no Rio Grande do Norte, no município de Baraunas. O município de Baraunas está fazendo grandes negócios. Vendendo muito pra grandes empresas que estão construindo e competindo aí com o mercado e fabricando cimento. Estou aqui com... Renato César. Renato César. Você é do setor de vendas. Isso. Como é que estão as vendas do Cimento Mizu no Rio Grande do Norte? Estão muito boas. Estamos projetando o que os sócios estavam acreditando, pleiteando e conseguimos, sim, chegar no resultado. Hoje o Cimento Mizu, hoje, tem em quais estados brasileiros? Pronto. Cimento Mizu, a fábrica de Barauna, atende da Bahia até o Pará, Piauí e Maranhão. Então, toda essa região, a fábrica de Barauna... O Rio Grande do Norte fabrica para esses estados tudinhos? Tudinhos. Até o Maranhão? Todos, até o Maranhão. Hoje, no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró, muita gente compra o Mizu ou não? Com certeza, sim. Com certeza. O preço de mercado do Mizu é do preço dos outros fabricantes ou cada um tem o preço diferenciado? A gente trabalha com preço de mercado, né? Com preço de mercado. Tanto faz Mizu, qualquer outro é um preço só? É um preço de mercado, né? Cada um vai de estratégia de cada empresa. Hoje, Rodrigo, é Rodrigo mesmo? Renato. Renato, perdão, Renato, só o R, né? Renato, o cimento hoje, qual a matéria principal de fabricar o cimento? É o calcário e esse calcário é muito abundante aqui nas nossas terras. Aí tem extração para 200 anos? Com certeza. Hoje a fábrica da Mizu, lá em Barauna, agrega-se uma área de quantos mil metros quadrados? Mais de 50 hectares. O hectare corresponde a 10 mil metros? 10 mil metros. 5 vezes 10, dá em torno de 5 milhões de hectares. Perfeito. 5 milhões de metros quadrados? Isso. Hoje é regido em cima de qual profundidade de calcário hoje que a fábrica está? Olha, Itarrasinha ainda está nos 20 metros ainda. Mas isso você tem um campo a trabalhar inteiro? Inteiro, mais de 200 anos. 200 anos é muito tempo. Muito tempo. A fábrica hoje emprega quantas pessoas? 260 colaboradores da casa. A casa de Barauna? De Barauna. Isso só gente da cidade mesmo ou agrega de outros estados? Não. A gente tem poucos de outros estados. A maioria de Barauna e Mossoró. Certo. Hoje, por exemplo, o mercado do Rio Grande do Norte. Qual, vocês estão galgando aí, quantos por cento já do mercado? É, assim, fica difícil a gente informar porque a gente não faz esse tipo de levantamento. Mas, assim, a gente consegue vender bem. Certo. Hoje, o cimento Mizu no Rio Grande do Norte, hoje, a preferência, o pessoal já está em qualquer loja de Mossoró, já encontra o cimento Mizu? Já encontra o cimento Mizu e é facinho. Para quem não tem ainda, é facinho de chegar. E o cimento Mizu hoje, é verdade que ele leva menos água? Nós somos a cimenteira que trabalha para a produção de cimento com menos teor de água que as demais. E o nosso cimento também precisa de menos água para ser feito o traço de cimento. Hoje, por exemplo, quais os empreendimentos que o cimento Mizu está presente aqui, por exemplo, numa grande construção hoje no Rio Grande do Norte? Pronto. Hoje, nós temos o Arena das Dunas. O estádio. O estádio, 100% com o nosso cimento. Nós temos as concreteiras da Polimix. Quem recebe cimento da Polimix no estado do Rio Grande do Norte está recebendo cimento Mizu também. Nós temos aqui em Mossoró esses viadutos todos têm cimento Mizu. Na sua totalidade, não sei. Mas todos têm cimento Mizu em sua composição. Quantas toneladas de cimento são produzidas na fábrica? 4 mil toneladas dia. É um bocado de cimento, né? É muito cimento. O que vocês funcionam lá é a base de... A matéria-prima, aliás, o combustível que é usado para fazer o cimento é o gás natural? Não, é o coque. O gás natural não, porque não deu para chegar ainda a linha de transporte. O coque é um material feito do petróleo e geralmente é importado esse material. Quer dizer que é uma coisa que você joga lá no forno e o forno é 24 horas ligado? É 24 horas, 1450 graus. Vocês cavam o subsolo para tirar as pedras do calcário? Sim, é muito parecida com pedreira de brita, de onde faz brita. Chega a usar adinamite para implodir as pedras? Com certeza, com certeza. Utiliza-se a adinamite para formar vários matacos. Esse matacos passa por um britador, deixa ele menor que a brita e fica uma farinha. No processo final vai ficar uma farinha, o calcário vai virar farinha. Chega na faixa de uns 800, 900 graus para aquela pedra derreter e virar o cimento. É. O topo, o limite dele é 1450 graus. É temperatura? É um monte, viu? Então Renato, eu quero aqui agradecer a vocês, desejar boa sorte, boas vendas em Mossoró e para todo o Nordeste, onde vocês atuam aqui no Nordeste, até no Pará, né? Até no Pará. Até no Pará, o cimento bisudo aqui do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, com o povo do Rio Grande do Norte produzindo e entrega em outros estados. Muito bom. Eu quero aqui agradecer a vocês, desejar muito sucesso. E eu quero, em breve, ir lá na FAPA, a gente mostrar como essa gigante da construção de cimento aqui, bem pertinho de nós, há pouco mais de 30 quilômetros, que é na cidade de Barahuna, e o complexo emprega 267 funcionários. Isso? Isso. E a fábrica está aberta à visitação. Basta marcar aí a toda a sua equipe, no momento que quiser, basta nos comunicar para a gente fazer lá uma matéria e levar até o povo que está em casa, que não tem a oportunidade de conhecer como é o processo de fabricação, como é o tamanho do empreendimento, ajudar a contribuir nesse conhecimento. Valeu, Renato. Obrigado aí. Beleza. Boas vendas. Pé quente aqui no Estado do Cimento Mizu, para o programa Super Tarde. Vamos em breve conhecer aí a grande fábrica de cimento, que emprega várias pessoas aqui no Estado do Rio Grande do Norte, pertinho de Mossoró, no município de Barahuna. Valeu? Um abraço. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma